Ah, ninguém bangou pra mim? É sério isso? Vou descobrir filha da puta agora. Agora eu vou pegar. Vou pegar agora o cara que bangou errado. Vou pegar o cara que bangou errado. Eu vou pegar o cara que bangou errado pra mim. É esse torto aqui que bangou pra mim, velho. Não, é outro torto lá atrás. O cara demorou. O cara não fez a flash pra mim no time, velho. É inacreditável, velho. Inacreditável.